DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão M, M, K, tá perto, tá perto, tá perto, tá perto, tá perto Vai mulher ficar de quarto, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da penha Ela vai se jogando na onda do lança Morda a cara,quela tanto na moda Ela vai se jogando na onda, do lança Morda a cara,quela tanto na moda Tentando a piroca torta, chama 장érego, que joga Tentando a piroca torta, chama 장érego, que joga Tentando a piroca torta, chama 장érego, que joga Me pula nela, eu vou gritar, sentando é fenomenal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal FIDETO BATALHO 따� minha piroca de metal De metal, de metal đó Ela vem por cima tota regogada Ela gosta só contra a bênção Ela flequen só na trippa Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, sopadinha, na bruceta das copotas Vai mulher, tá a cara da soltação hein, puta que pariu Shortinho colado na sereca DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão MC, MC, a pé, 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 sábio Amém.